Boa tarde E a senhora? Estou bem, minha querida A senhora está morando nessa casinha agora, né? Estou, meu amado Olha aí Está dando certo Está dando certo, meu amado Está bom Que a graça e o poder de Deus estejam no nosso meio, né? É, isso mesmo Porque Deus é maravilhoso Deus é uma benção Quando Ele Quando Ele age, meu amado Ele não age por a metade Ele age completo É isso aí E a senhora está vindo de onde neste momento? Estou vindo, fui levar Fui visitar meu filho Que está, hoje está com seis dias Que está doente Quem é? É o Beto O Beto, né? Uma dor mais velha Sim Aí fui lá Olhar como estava o bichinho rei Mas graças a Deus Para a honra e a glória Está bem melhor Estava doente Estava, né? Muito doente E nós ia levar até para o hospital Mas graças a Deus Está bem melhor Está bem melhor Para a honra e glória Deus é maravilhoso Quando Deus quer cuidar Ele cuida bem E graças a Deus Estamos aqui É isso aí Eu vim até aqui Para trazer uma benção para a senhora Deu certinho A senhora acabou de chegar Não diga isso, meu amado Pelo amor de Deus Não diga isso, não Pois é Eu vou trazer aqui Peraí Eu vou pegar aqui O senhor é filho dela também? É Como é o nome dele? É Moelio Moelio Hoje está aqui, meu querido Uma benção Que a dona Maria Carvalho Mandou para a senhora Lá dos Estados Unidos Viu? Oi, meu amado 150 reais Meu amado Diga a ela Que olha Ela está lhe vendo Muito obrigado Que Deus continue, minha filha Lhe abençoando Lhe dando força Lhe dando coragem Lhe ajudando você Para ajudar aqueles necessitados Porque eu vou lhe dizer Sou aposentada Mas não vale a pena, meu filho Porque agora segunda-feira fui Tinha cento e Tinha cento e setenta e cinco reais Na minha conta Mas agradeço De coração Já este aqui Já vou mandar encher meu bujão agora É Já estava vazio O gareirinho, ó Você acredita que Antônio Botei a chaleira do fogo Botei seis horas Fui Fui coar o café Ia dar dez horas Mas para honra e glória Eu não digo nada Porque Deus quer assim O que é que eu é de fazer, né? Mas graças a Deus Essa abençoada de Deus Que Deus continue te abençoando A você A ela E a todos Porque Você não sabe Como chegou na hora Que os anos disseram Amém Obrigado, minha filha Muito obrigado, filha Obrigado, meu amor Que Deus te dê mais e mais Que tu nunca na vida É de ter pena De ajudar aquele Próximo teu É isso mesmo Que Deus lhe abençoe Irmão Tassi Tudo de boa Amém, minha querida Para você e a sua família Eu não vou nem entrar hoje Porque Nós começamos a mais Que já está tarde, viu? E eu tenho um compromisso Tá bom Já cheguei Graças a Deus Que a senhora chegou Nesse momento Nesse momento Eu fui Olha, vou ajudar Meu amado Meu filho Sim Meu filho Vou ajudar, viu? Porque o bichinho Pessoal estão jogando bola ali, né? É O bichinho rei, meu amado Ele é Ele Vive de pescaria Uhum Aí o bichinho rei Está doente E não pode Não pode de jeito nenhum Diz ele Ontem Ele deu uma agonia Foi, né? Porque é fraco Deu Hoje Está com seis dias Que está com Era febre Muita dor de cabeça Mas graças a Deus Deus Quase a ajuda Da negrada Dos irmãos Um leva Um Aspio Outro leva Um leite Outro leva Hoje eu peguei Eu ganhei um leitinho Lá do meu filho Lá de baixo Aí fui deixar ele Uhum Agora eu vou mandar O menino Deixar Viu? De real Pelo Desce aí Que a senhora recebeu Se Deus quiser Meu madre Tem um ditado, né? Que quando a gente Recebe a benção A gente tem que ajudar Aqueles que estão necessitando É E eu não tenho Filho Eu não tenho Eu sou uma mãe Que você não queira saber Que a senhora tem A senhora gosta de repartir Com os filhos, né? Pra mim é o maior gosto Filho É isso mesmo Pra mim é o maior gosto E chegou na hora Que você não queira nem dizer Que Deus lhe abençoe Meu filho Amém E abençoe essa senhora E ela é abençoada mesmo Porque ela sempre está ajudando Graças a Deus Medir Medir E aí Marcos